Gente, será o vídeo errado? É um baile de debutantes? Não, tá certo! Esse aí é o Gugu na segunda infância, é? Muito obrigado a vocês que estão em casa também nos assistindo. Mano, tudo isso aí foi pra apresentar a final do grande concurso Rambo Brasileiro. É isso mesmo que você ouviu. Concurso Rambo Brasileiro. Pra você entender, teve uma época em que tanto a mulherada como os caras gostavam mais do tipo Silvester Stallone do que do Mano do Crepúsculo. Músculos e mullets estavam na moda. Isso mesmo, nada dessa coisa de vampiro branquelo. O negócio era pegar a bazuca e ir pro programa do Gugu. Agora que você já se situou, vamos ao que interessa. Olha os manos, meu! Tinha dez fortões querendo levar o título. Era a versão masculina do Miss Brasil. Pose segurando pum. Ah, esse mano aí tá levando essa bolinha. Tá parecendo mais um concurso pra corcunda de Notre Dame, meu! Eu me recuso a ver mais desse negócio. Vamos pra outra parte. Gente, saca a crença lá do meio. Força na peruca que você sai casada daqui! Isso se as juradas deixarem, né? Olha aí cada mulherão, hein, meu! Pra entrar no clima de borracharia do programa, o Gugu convidou todas as gatas do calendário. Bom, tirando a Sônia Abrão, né? Por falar nela, que bigode é esse? Deve ser desse bigode que os rambos estão fugindo nesse clipe. Olha aí! Esse aí escorregou. Perdeu a bazuca. A produção fazia questão de estourar as bombas em cima dos manos. Volta! Olha lá! Olha lá! Volta! Que sem noção esse man se jogou num raso! Esse carente abraçando o tanque! Há pouco! Daqui a pouco nós vamos ver o seu comercial de cueca. Assim como vamos ver os dotes de todos os candidatos. Ver o quê? Eu não quero ver isso não, Gugu! Prefiro ver como tá a crença no auditório. Ela tá mascando chicrete. Mordida mortal, hein? Não tem jeito! A gente vai ter que ver os dotes dos manos. Teve assistente de mágico, tocador de gaita, manequim, cantor, chefe de cozinha e até ator! Como é que tá indo lá o concurso do Rambo 88? E olha esse cheirando suvaco no comercial de cueca. Pronto! Já mostrei! Por mim, esse cheirador de suvaco já galhou! Não, 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 não! Exista! Mas quem escolhe são as musas do calendário de borracharia. Vamos esperar, né? A atração principal da noite foi a Ivete Sangalo da época, ou seja, a Elba Ramalho. Acho que a Elba tava escolhendo o marido. Olha lá, os rambos tiveram que trabalhar enquanto a Elba cantava. Como é duro ser Rambo Brasileiro. Depois de horas de show, finalmente chegou o grande momento. A crença até se arrumou toda pra ouvir a jurada. É o Rambo Brasileiro, Everton Carvalho, que recebe a taça. E o Rambo Brasileiro ganhou, ganhou, ganhou mil doletas pra gastar na aberta Brasil Boutique, lá em Miami. E ainda foi de Vespa, né? Esse se deu bem pra caramba. Como é dura a vida de Rambo Brasileiro. E esse foi mais um Baú do Babu. Rambo Brasileiro, muito obrigado a todos. Tchau, pessoal.